e aí pessoal cliente todas as peças aqui ó para que sejam feita a limpeza dos pinos aqui e seja feita a fiação de todas é assim que estiverem prontas aí vou mostrar pra vocês aí como elas ficaram ok aí pessoal conforme combinando todas as peças já ficaram prontas já fiz o polimento e fiz a fiação também mostrar pra vocês aí como que elas ficaram